Romanos capítulo 12 versículo 12 Sede alegres na esperança, fortes, tem tradução que é pacientes, ou fortes na tribulação, são perseverantes na oração. Como eu disse de início, toda quarta-feira, durante esses três meses, outubro, novembro e dezembro, nós vamos estar neste tempo de oração e de comunhão, porque o tema principal desta campanha de oração do Clube da Evangelização é a esperança. Então, hoje é a esperança na vida de oração. Então, São Paulo aponta para nós três coisas importantes que nos motivam a continuarmos fiéis ao Senhor, mesmo com as dificuldades e com as adversidades que são imensas, maiores que nós. Mas nós temos um Deus que é maior do que as nossas dificuldades, muito maior, grande e poderoso. E São Paulo dá essas três dicas. Primeiro, alegres na esperança. Segundo, fortes ou pacientes na tribulação. E terceiro, perseverantes na oração. Então, os alegres na esperança. A alegria, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. Olha, quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa e isso transforma a vida da pessoa. E o fruto é exatamente o resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, a alegria é essa expressão visível do caráter de Deus em nós, meus amados irmãos. Peçamos e precisamos assumir essa vida no Espírito. Por isso que para nós da Canção Nova, queira ou não queira, gostando ou não gostando, a gente não usa sinal nem hábito. Porque o nosso Pai fundador, com sabedoria, imprimiu que o nosso hábito é o sorriso. Não tem como forjar um sorriso, porque a gente percebe logo que não está legal. Não é verdade, padre? Verdade. O sorriso é essa expressão visível desse caráter de Deus impresso em nós, que gera o fruto da alegria. Porque mesmo que os lábios não... A gente não mostre o sorriso mostrando os dentes, quem tem a alegria no Espírito sabe sorrir com os olhos. É isso. E quantas vezes a gente está cansado do dia a dia, mas a gente não demonstra, porque a força do Espírito Santo em nós, nos demonstra outra coisa. Eu sempre lembro de um amigo que é carmelita, que ele dizia, toda vez que ele me encontra lá na Bahia, ele questionava isso. Por que vocês não têm um hábito, não têm um crucifixo, não têm nada, não usam nada? Qual é o seu hábito? E aí eu falava para ele, o padre Jonas diz que nosso hábito é o sorriso. E todas as vezes que ele me encontra, o Frei Leão, ele diz, cadê o seu hábito? E aí eu preciso sorrir. Mas essa alegria que, como a Antonieta falou, mais do que abrir os dentes, sorrir, porque isso muitas vezes pode ser falsamente. Mas é aquela alegria que está lá, entranhado no nosso coração, que é a força do Espírito Santo. Você pode estar pensativo, angustiado. Mas você tem aquilo dentro de você. Essa esperança. E que ninguém tira. Quantas vezes você pode estar assim, cansado, as pessoas falam, Nossa, mas você não demonstra que está cansado. Você não demonstra que você está triste. Porque a força do Espírito é essa a alegria. Ou pergunta, você não se cansa? É. A gente escuta muito isso na canção nova. A gente trabalha durante a semana, vai final de semana em missão. Quando não está em missão, fora daqui, está nas escalas. E as pessoas perguntam, vocês não se cansam? E o trabalho de casa, né? E o trabalho... Ah, é. Ainda tem o trabalho de casa. Porque até os padres têm trabalho em casa. E o trabalho em casa. Não se cansa? Cansa. Mas o cansaço é o quê? Diante desse caráter de Deus impresso em nós, que a gente faz valer. Porque quem é batizado aí, levanta o braço. Viu? Todos os batizados estão com o caráter de Deus impresso. Dentro da sua alma. E como o padre Sandro disse, ninguém nem nada tira. Só que a gente precisa fazer valer. A gente precisa... O que a gente faz para uma árvore, quando ela não está dando fruto? Poda para entrar os raios do sol, né? Porque às vezes as folhas sufocam. Cava ao redor, põe adubo, faz um monte de coisa. De repente a árvore... Começa a produzir fruto. Como é que a gente vai fazer para que o fruto da alegria comece a produzir em nós? Buscando a oração. Buscando a oração. Alegres na esperança. A esperança é o quê? Essa virtude teologal que nos ensina o catecismo da igreja católica. Que vai fazer com que nós desejemos o reino de Deus como a nossa felicidade. Quando nós olhamos para essa realidade, é muita alegria, não é padre? Que faz brotar no nosso coração desejar o reino de Deus como a nossa felicidade. Olha que dica perfeita São Paulo nos ensina. É muito lindo, não é? Porque o céu fica imaginando. Será um lugar de alegria completa. A gente nunca experimentou essa alegria do céu. E que por mais que a gente passe as alegrias aqui na terra... E muitas vezes a gente não percebe que a gente está passando por alegria. Às vezes a gente vai no final de semana para a casa de alguém. Conversa, brinca, come. E aí depois quando a gente chega em casa, a gente fala assim... Nossa, como foi legal esse final de semana. Como eu fiquei alegre. Mas olha... Essa alegria do céu vai muito além. E a nossa alma tem esse desejo ardente dentro da gente de querer estar lá. Só que a gente está preso às coisas daqui da terra. Está preso às famílias. Seu trabalho. Seus amigos. Mas a sua alma como se estivesse gritando... Eu quero voltar para Deus. Claro. O padre tem que falar isso. Não é tempo. No tempo de Deus. No momento certo. Ela vai voltar. Vai estar na presença de Deus. E nós todos estaremos lá. Porque ressuscitaremos de corpo e alma. Essa é a nossa crença. A gente crer nisso. Mas enquanto isso, precisamos ter essa alegria. Essa esperança na nossa alma de que um dia estaremos lá. E olha, Antonieta. Pegando só um pouquinho aqui. Na passagem que você trouxe. Mas eu convido você também a pegar no versículo 13. Que diz algo. Ou melhor, 11. Diz isso que nós estamos fazendo aqui. Que fizemos no início. Fervorosos. Fervorosos de espírito. Ou no espírito. Aleluia. A oração nos leva a isso. A pedir esse espírito. O espírito santo. A oração nos coloca a intimidade com o espírito santo. Aumenta o fervor. É. Coloca ali. Como a gente até já falou isso aqui, né? Como os bons baianos. Quando a gente vai pra festa. E sergipanos também. Pois é. Nordestinos. Às vezes tá ali. Na festa de São João. A fogueira no outro dia parece que tá apagada. A gente vai lá. Sopra aquele braseiro. Tira as cinzas. Coloca a lenha que sobrou ali. E aí? O fogo sobe. Sobe de novo. É isso. É essa esperança que a gente precisa ter. O povo ali do Pernambuco deve tá falando também. Lá no Pernambuco é assim. Lá em Gravatá. Caruaru. Bezerros. Morei lá seis meses. Era uma festança. Mas é isso. Talvez você esteja assim. Cheio de cinzas. Pensando que tá tudo apagado. Não está. É só você ter esse fervor no Espírito. Com certeza. Esse fogo sobe de novo. O fogo do Espírito dentro de você. Por isso que a segunda dica é. Fortes ou pacientes na tribulação. E isso vai exigir de nós uma paciência com inteligência. A nossa inteligência precisa. Eu tenho feito essa oração. Porque a louca da casa tá aqui, né? Se não for dominada pelo Espírito Santo. A gente vira bicho. Então. É com inteligência. Ou seja. Agir de maneira certa. Na hora certa. Isso significa. Não abandonar aquilo. Que nós sabemos que é verdadeiro. E saber esperar no Senhor. Ou esperar no Senhor o seu tempo devido. Que não é igual ao nosso tempo. Usar da inteligência. Submeter a inteligência ao poder do Espírito Santo de Deus. E a terceira dica. Perseverantes na oração. Por quê? A perseverança na oração. Esconde o segredo da vitória. A perseverança é o segredo dos fortes. A oração perseverança. É o termômetro da fé. Não é forçar a Deus. Porque Deus é Deus, gente. Mas. É amá-lo mais. É buscá-lo mais. Porque quanto mais nós buscamos a Deus. Nós amamos mais a Ele. Fortalece a nossa fé. Por isso, meus amados irmãos. Que diante deste tema no dia de hoje. Neste mês missionário. A esperança na vida da oração. Vai nos animar. E preparar o nosso coração. Para receber o doador dos dons. Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o batizador. É Ele que derrama todas as graças do coração do Pai. Sobre nós. Por isso que a adoração a Jesus Eucarístico. Nos anima e nos impulsiona. E nos impulsiona diante desta verdade. Porque é Jesus. Vivo ressuscitado como Ele está no céu. Escondido sobre o véu do sacramento. Que nós amamos. Que nós adoramos. E que nós buscamos crescer na intimidade com Ele. Nele. Através da oração. E é a oração que anima a nossa esperança. É impossível ter esperança sem oração. É impossível ser alegre sem oração. Ter paz sem oração. E todos os outros frutos do Espírito sem a oração. É necessário. Então, peça agora ao Senhor. Que venha trabalhar no teu coração. E te preparar para fazer essa experiência. Direto com Cristo. Com o Senhor. Jesus que é nosso Deus e Salvador. E que derrama junto com o amor do Pai. O Seu Espírito sobre nós. Para nos fortalecer. Para nos animar. Para nos fazer fortes. Diante da tribulação. E não desanimar. Deus me escolheu para si. Deus te escolheu para si. Deus nos escolheu para si. Encontre o seu abrigo e o seu lugar. Na presença de Deus. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar. Encontro o meu abrigo e o meu lugar. E quando estamos juntos entre nós estás. Passando em nosso meio a nos abençoar. 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 Passando em nosso meio a nos abençoar.